São duas famílias, como eu disse pra vocês, amigos, tá? Eles são do interior de São Paulo. Eles resolveram mudar para Orlando juntos. Duas famílias juntos. Então eles quiseram realmente construir um cenário de detalhes, de viagem. Tentaram maquiar a coisa como se fosse a viagem perfeita de família de amigos. Na hora que eles chegaram no guichê, alguma coisa aconteceu. Veio para o guichê onde estava o casal número um e falou, olha, leva lá pra dentro também. Quando chamaram de novo os pais, somente os homens. E falaram, olha, nós já sabemos de tudo. A outra família que são os seus amigos, falou o nome deles, já confessaram. Tudo bom, pessoal? Então eu vou contar essa história dessas duas famílias. Duas famílias amigos que vieram pra cá. Eles já tinham a intenção de ficar, mas eles tentaram construir tudo de uma forma muito bonita, né? Eu vou falar pra vocês que eles pensaram aí em todos os detalhes. E bonita aí entre aspas, né? Porque realmente eles tentaram pensar em todos os detalhes. Mas a imigração acompanha há muito tempo. Eu falo isso pra vocês. Comprou a passagem. Três dias antes da imigração. Já sabe que vocês vão entrar nos Estados Unidos. Vão monitorando absolutamente tudo. E se tem algum pontinho ali, eles vão puxar esse fiozinho e vão tentar ver o que tem por trás do novelo inteiro ali da Aulante. Mas vamos lá. Quero contar essa história aqui pra vocês. Vamos ao vídeo que é o que interessa aqui. Vamos lá. Primeira coisa. São duas famílias, como eu disse pra vocês, amigos, tá? Eles são do interior de São Paulo, essas duas famílias. Eu conversei com uma família que veio fazer uma reunião comigo. Não há o que fazer, né? Eu pedi até o FOIA deles pra ver o que vai acontecer. Mas foi recente isso daqui e a gente vai... Vamos tentar descobrir o que tem, mas pelo que elas me contaram, não tem muito o que fazer, não. Mas vamos lá. Primeira família, que foi a que entrou em contato comigo. O pai, a mãe e um filho de 12 anos, tá? Pai, mãe e filho de 12 anos. Segunda família, amigo do pai. Fez faculdade junto com o pai. Então é o outro pai, a mãe e dois filhos. Um de 11 e um de 5 anos. Eles resolveram mudar para Orlando juntos. Duas famílias juntos. Eles iam alugar a mesma... Essa é a história real, tá? Depois eu vou contar pra vocês o que eles construíram e ele me autorizou a contar isso aqui. Mas eu vou contar a história real. Eles queriam morar juntos, alugar uma casa só pra redução de custo. Em Orlando, morarem lá, se estruturarem lá e depois pensarem num outro visto qualquer. Conversaram com um escritório, não advogados. Conversaram com esse escritório e esse escritório os orientou a vir para os Estados Unidos como turistas e dentro dos Estados Unidos pensar num outro visto, aplicar um outro visto. Eu não vou entrar na questão do mérito disso, porque eu já falei isso em vários vídeos aqui pra vocês. Mas vamos à história aqui. Eles saíram de Guarulhos com direção a Orlando. Decolaram de Guarulhos e foram pra Orlando. Chegaram em Orlando e eu vou falar só dessa primeira família, tá? A segunda eu não conversei com eles. Mas a primeira, que foi com quem eu conversei, eu peguei muitos detalhes e pedi os detalhes porque eles me pediram pra fazer vídeo, que eles estavam achando... Eles estavam se sentindo mal e eles queriam avisar as pessoas pra não fazerem mais. Então eu vou trazer todos os detalhes aqui. Vamos lá. Eles tinham seis malas despachadas, três pessoas. Seis malas despachadas, mais duas malas de mão. Bom, eles estavam vindo dizendo que eles iriam ficar 23 dias. Todos eles, tanto a família 1 quanto a família 2, tinham reservas em hotéis. Eu tenho até o nome do hotel, mas não tenho muito a ver falar. 18 dias em Orlando e 5 dias em Miami. Mas, na verdade, eles não iam ficar os 5 dias de Miami. Eles tinham só construído... Essa foi a construção do cenário que eles entenderam ser um cenário perfeito. 18 em Orlando, 5 em Miami... E o voo de volta, inclusive, tava saindo por Miami. Então eles quiseram realmente construir um cenário de detalhes, de viagem. Tentaram maquiar a coisa como se fosse a viagem perfeita de família e de amigos. Todos tinham comprado os três dias de parque. Já estava pago. Todos estavam com os tickets. E o casal 1, que era esse que conversou comigo, tava trazendo 8 mil dólares em dinheiro. E o segundo casal, segundo eles me disseram, estava com 10 mil dólares em dinheiro. E aí, vamos lá, eles chegaram lá no aeroporto e foram passar na cabine. Como eles estavam juntos, chegaram juntos e perguntaram. Olha, a gente vai passar junto? Não. Então, são família? Não, somos amigos. Ah, então você vem pra esse guichê e esse aqui vem pra outro guichê. Na hora que eles chegaram no guichê, alguma coisa aconteceu. Eu não sei dizer o que é, porque eu não tenho foia deles. Mas alguma coisa aconteceu que a família número 2, que não é essa que conversou comigo, ficaram ali um minuto, conversaram super rápido, não sei o tempo, tô chutando um minuto, conversaram rápido, segundo eles me disseram, e já foram levados para a salinha. Tá? Enquanto isso, a família número 1, que era aquela que entrou em contato comigo, ficou fazendo foto, fingerprint, perguntas, onde vocês vão, o que vocês vão fazer, o isso, aquilo e tal. Veio um outro agente que estava lá dentro da salinha, que não era o agente que estava conversando com a família número 2, veio para o guichê onde estava o casal número 1 e falou, olha, leva lá pra dentro também. Levou pra dentro da salinha. Aí pediram que as crianças todas ficassem sentadas numa sala, que segundo eles me disseram, uma sala tipo uma recepção, onde tinha várias poltronas e várias pessoas. Ou os pais, os homens, ficaram, foram levados para cada um para uma salinha diferente, e as mães ficaram com as crianças. Depois eles inverteram, mandaram os pais voltar e levaram as mães para fazerem perguntas, tá? E aí deixaram essa família ali esperando por quase uma hora, quando chamaram de novo os pais, somente os homens, e falaram, olha, nós já sabemos de tudo, a outra família que são os seus amigos, falou o nome deles, já confessaram, vocês estão vindo para morar nos Estados Unidos. Falaram isso para os dois, simultaneamente. E aí, os dois falaram, olha, casa caiu, não tem o que fazer, mentir aqui é crime federal. Então, e eles alertam isso, a imigração, os agentes do DHS falam isso, mentir pra mim é crime federal, você pode ser processado e preso, pensa bem no que você vai falar. E aí, eles acabaram confessando que, na verdade, eles tinham uma outra casa alugada, isso e aquilo e tal. E aí, a família número dois, que não eram as pessoas que conversaram comigo, a família número dois foi chamada inteira para uma outra sala. E aí, começaram a fazer perguntas sobre a escola das crianças, porque nós estamos falando no dia 23 de março. As crianças ficariam aí mais 23 dias fora da escola. E aí, eles falaram, não, mas aquela desculpa que eu cansei de ouvir de brasileiro, dizendo, não, mas meu filho está em estudo remoto. Nenhuma escola mais está em estudo remoto, pelo menos que eu saiba, se você tem alguém que sabe aí que tem estudo remoto, escreve aqui onde está tendo esse estudo remoto, porque eu não sei, nem tenho escutado falar mais. Não estou dizendo que não existe em nenhum lugar do mundo, mas, pelo que eu saiba, não tem mais. E aí, começaram a puxar diversos fios e fazer perguntas e pediram para ver extrato de conta e no extrato de conta desta pessoa que entrou em contato comigo, tinha uma transferência do Banco Santander para os Estados Unidos, para uma operadora de câmbio, de 32 mil dólares cinco dias antes da viagem. E ele tinha dito que ele só estava trazendo 8 mil dólares. Então, o que você vai fazer com 32 mil dólares em 23 dias? Por que você fez essa transferência para os Estados Unidos? E aí, começou a ter uma série de outros problemas, até que eles pediram para ver os telefones. E quando eles pediram para ver os telefones, da família 1 e da família 2, todos estavam com chips novos. Ou seja, eles disseram, ah, não, nós acabamos de trocar os chips porque todos trocamos de telefone. Duas famílias, dois amigos, simultaneamente trocam os chips de sete pessoas. Que história esquisita, né? Aí eles foram mais a fundo ainda e já tinham muitas flags aí para poder fazer e acabaram mandando as pessoas de volta. O problema é que geralmente não tem voo, dependendo da hora que você chega, não tem voo no mesmo dia. Ou os agentes podem estar trocando de turno e eles deixam para o próximo agente que tem que fazer todo o procedimento. Então, o que aconteceu? Eles fizeram, não tinha voo no mesmo dia, não tem como ficar ali no aeroporto. Mandaram os maridos para centros de detenção. E eles ficaram lá até a hora do embarque do voo quando foram levados de volta para o aeroporto. Então, quer dizer, foi além do constrangimento, do desespero das crianças, do estresse que passaram, das mulheres, poxa, estão levando os pais para um centro de detenção. Ah, mas eles estão presos. Quando que eu vou ver? Não sei. A gente não sabe quando você vai ver de novo. Você vai esperar o avião. Quando é o avião? Não sei. Eles vão tomar banho? Eles vão ficar bem? Não sei. Então, assim, criou-se aí uma série de traumas que são desnecessários. E essa família veio conversar comigo e me perguntar o que podia ser feito, se podia reaver o visto, o que tinha que ser feito. Eu acho muito difícil, e eu falei isso para eles, porque eles já foram pegos numa mentira e, pelo que eles me contaram, não vi o FOIA, mas pelo que eles me contaram, tem muita documentação ali. Constata realmente uma fraude, um interesse e uma segunda intenção de permanecer dentro do território mentindo com o visto que eles estavam entrando. Isso é um grande problema. E eles disseram, não, nós vamos denunciar esse outro escritório que fez essa orientação para a gente, orientando a gente a fazer isso daqui. Bom, é uma escolha deles. Eu, particularmente, sempre digo para as pessoas. Primeiro, quando você vai falar com uma empresa de consultoria, você está sujeito a isso. Segundo, quando você não tem a consciência de conversar com o advogado para ele te orientar, olha, não vai por esse caminho que isso aqui vai dar problema. Não faz isso aqui porque isso aqui vai dar problema. Vai por esse outro. Com certeza absoluta, você tem aí uma coisa muito mais estruturada. E do jeito que eles me contaram aqui, eu duvido que algum advogado de verdade faria qualquer tipo de orientação nesse sentido. Porque realmente tem uma série de pontas soltas aqui que era muito melhor eles terem pedido um visto de trabalho ou uma estruturação melhor antes de sair do Brasil e depois entraria nos Estados Unidos, já com o visto apropriado, já com a intenção de se mudar declarada e com o visto apropriado para que eles pudessem se mudar para os Estados Unidos. Não acho que há muita coisa para se fazer aqui, infelizmente vão ter que cumprir o tempo fora, mas fica como alerta para vocês. Compartilhem esse vídeo porque muita gente está fazendo isso, né? No desespero de querer sair do Brasil, seja pela questão política, seja pela questão econômica, seja por uma série de questões que a gente sabe que infelizmente o Brasil tem. Sair desestruturado é um grande risco e pode, aí sim, te obrigar a ficar no Brasil por obrigação. Porque você não vai ter opção para ir para outro país porque o seu visto acaba sendo cancelado. Certo? Grande abraço!